Começa a aparecer os caras, que ciscado, aí aparece o Lobão, o Rick Bonadir, quem dá música de graça é idiota, eu não, Rick, escrevi no Twitter, não tem nada a ver, nós somos o Teatro Mágico, a gente coloca a nossa música de graça, mas a gente tá caminhando pelo acostamento, mas essa avenida aí que só tá, a galera da gravadora, o pedágio é muito caro pra participar dela, então a gente tá indo por aqui, ah, mas o Teatro Mágico é uma exceção, aí eu escrevi, não, nós somos uma possibilidade, e é isso que é importante, porque qualquer banda poderia ter a sua emancipação, eu falei, vamos fazer um debate ao vivo, aí eu fui bloqueado, e nunca tive outra oportunidade de conversar com os caras e tal, mas é isso, pessoas começaram a entortar os olhos, porque o Teatro Mágico, como o próprio Lobão disse, ah, tá criando...